E aí o União, o Colorado do Mato Grosso vai se aproveitar dessa indicação pra poder mandar bem mais uma competição que a CBF promove entre os times do Norte, do Centro-Oeste e do Brasil. Times esses que muitas vezes não tem tanta tradição. Lá vem a equipe do Porto Velho, vai tentando a jogada de ataque. Pra fora! Tá dependendo de uma outra... Olha só a equipe do União, vai chutar pra fora! O Josuel! Viu? Jogo que o União começa em casa e a Ferroviária decide jogando em São Paulo. Portanto, o União Rondonópolis até agora enfrentando... Olha lá, Thales! Pela defesa da equipe do Porto Velho! Grande! O Daniel não conseguiu. Sobra a bola ainda com a equipe do União. Vai fazer o lançamento dentro da área. Sozinho ali o camisa número 17. Vai sobrar a bola. Sandy consegue pegar a bola! Que já tava ali, mas com o Porto Velho ali como intruso. Porto Velho, time da região norte da capital rondoniense. Com a bola ali o número 6, o Vinícius. Vinícius toca um pouquinho mais ao meio ali com o camisa número 7, o Michel. Michel faz o lançamento lá pro outro lado. Inverteu a bola. Tá com a bola no lateral da equipe do União. União fez o cruzamento. Vai pra gol! Gol! Do União! O Esporte Clube! Josuelton tava lá pra conferir de cabeça! Faz a comemoração do Pelé. O soquinho no ar! Depois de um belo cruzamento da equipe do União Esporte Clube! União agora com maior posse de bola. Depois da expulsão dos dois jogadores do Porto Velho. O Pepeu foi expulso pelo segundo cartão amarelo ainda agora. E lá atrás o Sorbara também foi expulso. Camisa número 5 do Porto Velho. Lá vem o União. Bela jogada do camisa número 13. Gol! Não! Gol! É gol! Gol! Para o União! Bela! Bela! Bela jogada dentro da área pra driblar o zagueiro da equipe do Porto Velho. E consegue essa grande vantagem no Flacar. Se até ainda agora tava 0x0, a gente falava que não tinha mexido. Tchau! Tchau!